Canto, canto com alegria Hoje é nostalgia Está triste sentindo O cantar que meu coração bate Tão forte e contente Dizendo a toda gente Que voltasse ao meu lar Não sabia que voltavas Não ia assim Bate a manja A noite mais traga de novo O calor dos teus beijos Que eu sei dar valor ao regresso Juro, jamais te peço Pra ficares amor Canto, canto com alegria Hoje é nostalgia Está triste sentindo O cantar que meu coração bate Tão forte e contente Dizendo a toda gente Que voltasse ao meu lar Não sabia que voltavas Não ia assim Bate a manja A noite mais traga de novo O calor dos teus beijos Pra mim Que eu sei dar valor ao regresso Juro, já que eu sei dar valor ao regresso Juro, já que eu sei dar valor ao regresso Pra ficares amor Pra ficares amor Obrigado.